PASSARINHO DE PORTÉ Pousar como tu pousaste Para conquistar Portugal Como tu conquistaste PASSARINHO DE PORTÉ À PORTA DA SUA AMADA Bateu as asas, voou Às quatro da madrugada É bonitica também Mas que lindo mazarinho Que o nosso alento esteja PASSARINHO DE PORTÉ Empresta-me as tuas asas Queria voar como tu Entrar em todas as casas Eu queria voar igual Pousar como tu pousaste Para conquistar Portugal Como tu conquistaste PASSARINHO DE PORTÉ A PORTÉ À PORTA DA SUA AMADA BATEU AS ASAS As quatro da madrugada, às quatro da madrugada, é bonitinha também, mas que lindo o passarinho, que o nosso alento é de dar. Mas que lindo o passarinho, que o nosso alento é de dar. Mas que lindo o passarinho, que o nosso alento é de dar.